e para você que gosta de automobilismo tá no ar mais uma edição do grande papo com Reginaldo Leme hoje a gente vai falar sobre a ponte a conexão Fórmula 1 estocar sim ela existe nós temos grandes nomes aí que passaram pela Fórmula 1 vieram para estocar e também conseguiram bons resultados caso de Rubens Barrichello de Ingo Hoffman Chico Serra tem muita gente boa aqui nesse papo e vou trazer essas histórias junto com Regi que acompanhou cada uma delas tanto lá na Fórmula 1 como também aqui no Brasil na Estocar lembrando a você sempre esse podcast tem o apoio do lubrificante Petronas Sintium a performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Sintium tudo bem Regi tudo bem Tiago falar de Estocar é sempre um prazer enorme porque a Estocar é a única categoria além juntamente com a Fórmula 1 que para mim é assim traz um prazer enorme eu gosto de qualquer tipo de corrida mas a Estocar muitas vezes até eu falo que gosto mais do que a Fórmula 1 porque o equilíbrio é muito maior. E que legal esse tema né esse tópico porque a gente explorou muito a história da Fórmula 1 aqui já nesse grande papo que chega a 27ª edição essa que é a segunda nesse formato né nesse formato em vídeo mas já temos aí 27 no total é mas agora a gente fala também de pilotos brasileiros pilotos que fizeram trajetória aqui no automobilismo nacional e a gente vai entender exatamente por que que as vezes as coisas não deram certo lá e o que que se encaixou aqui e eu sei que você acompanhou Regi o primeiro dessa leva eu sei que você viu isso começar a acontecer a Fórmula 1 é de 1950 a Estocar nasceu em 1979 e já naquele primeiro ano você viu um garoto sem perspectivas lá fora optar por esse caminho né eu acompanhei Ingo Hoffman nós estamos falando de Ingo Hoffman acompanhei a carreira do Ingo é desde que já acompanhava aqui na na quando ele corria ali com a Brasiliazinha número 17 né ficou virou um ícone do automobilismo brasileiro patrocínio crédito né e ele foi campeão brasileiro de divisão 3 e depois quando ele foi para a Europa e eu acompanhei ele nas categorias de acesso até chegar a Fórmula 1 e depois voltar para estocar é o Ingo é o Ingo tem histórias impressionantes é é um pouquinho tem a ver com a a origem alemã dele né e quando ele toma as decisões é aquilo acabou e isso inclusive nesse sentido de você abrir mão de uma carreira que ele tinha lá que tudo bem não estava indo bem ele estava lá meio esquecido na Copersucar porque Copersucar tinha muitos problemas para resolver mas ele poderia ter tentado ficar na Fórmula 1 ou mesmo buscar outra alternativa no exterior e quando você o entrevistou ele estava muito decidido a vir para cá né exatamente isso quando ele voltou e falou para mim vou entrar na Estocar e já tinha havido a primeira corrida ele entrou na segunda da história da Estocar e eu falei para ele assim bom mas ainda pode surgir convites da Fórmula 1 porque ele todo mundo sabia que ele era um bom piloto e pegou a fase pior da Copersucar que não conseguia classificar o carro né então eu falei pode vir um convite da Fórmula 1 ele falou para mim acabou para mim aquilo passou vou continuar assistindo Fórmula 1 vou continuar assistindo Fórmula 1 mas a minha carreira agora está toda aqui no Brasil e olha no que deu né é o maior campeão da história 12 títulos conquistados e 77 vitórias é o maior vencedor de todos os tempos e é curioso porque ele não estava certo de que daria de que seria o melhor caminho ele tomou a decisão falou não agora é isso mas na primeira corrida é talvez ele tivesse uma confiança em excesso ele viu que o buraco era mais embaixo né é curioso que ele te contou essa história porque você escreveu o livro dele né ele tomou um pau tão grande de todo mundo que ele começou a fingir que o carro estava quebrado estava ruim e tal né para evitar admitir uma coisa dessa ele que tinha saído do Brasil como um dos melhores pilotos brasileiros na época da divisão 3 ele corria com um carro assim que era cedido por uma concessionária na época Pompeia até nem sei se existe ainda que era lá no bairro da Pompeia e ele ele ficou muito tempo até correndo com esse nome que era o único patrocinador era o único mas a categoria tinha muito poucos patrocinadores ela custava provavelmente 10 vezes menos do que custa hoje né mas ele aí começou a apresentar os resultados então imagine um carro emprestado da concessionária que ele tinha que devolver lá na segunda-feira para revisar para deixar tudo legal e aí ele vai para essa etapa de Iguaporé ele conta essa história de que chegando lá era o ex-piloto de Fórmula 1 que todo mundo botava os olhos falava esse é o cara aí que vai andar junto com o Paulão com Afonso Giafone e o cara foi o último mas distante do penúltimo e aí ele finge que quebrou porque realmente ele não conseguia ser competitivo e aí ele conta que o Afonso Giafone viu que ele estava ali trocando né amortecedores no carro dele falou não Ingo não é esse o amortecedor não é isso aí que você precisa colocar vou te arrumar um amortecedor legal e aí emprestou um conjunto de amortecedores para ele e já em Interlagos numa outra etapa e pumba acendeu então aí ele começou a entender melhor o jogo e deu no que deu como você falou aí 12 títulos conquistados o Ingo Regi foi o piloto que abriu essas portas né ele mostrou o caminho de volta mostrou que nem tudo estava perdido a partir do momento que você não dá certo na Fórmula 1 mas teve um outro garoto e garoto mesmo nessa época né que fez o caminho inverso e foi o único ele começou a estocar e foi para a Fórmula 1 parece surreal isso mas conta um pouquinho para a gente dessa história que você também acompanhou sim Raul Boésio né é um grande amigo já na época eu me lembro quando ele apareceu nas primeiras corridas a primeira vez que eu vi foi numa corrida em Interlagos aquele carro totalmente branco escrito O Globo né nas laterais o jornal O Globo falando quem é esse cara e ele assim no primeiro treino estava lá em terceiro quarto tempo então opa quem é esse cara tá não me lembro qual foi o resultado final dessa corrida mas ele chamou atenção de todo mundo é o curioso é que ele tinha um mecânico que o apoiava que ajudava que era o Rosinei Campos já na época chamado de meinha e que hoje é simplesmente dono da equipe que mais venceu corridas e mais venceu campeonatos na estocar que é a equipe RC de Rosinei Campos o nome dele e nessa época ele está aliás desde a primeira prova de estocar junto com o Raul né e o Raul fez um primeiro ano impressionante ali conseguiu três vitórias em 1979 junto com o Rosinei Campos e percebeu que tinha mais potencial e aí ele foi atrás da Fórmula 1 e foi também digamos um caminho de sucesso porque por mais que ele não tenha se tornado ali um campeão mundial de Fórmula 1 não tenha vencido corridas, não tenha ido a pódio ele fez uma trajetória internacional marcante né Regi? Não, inclusive tem um título mundial né? Sim, exatamente, campeão mundial de Fórmula 1 não foi, mas conquistou um título mundial Tem um título mundial num campeonato extremamente valorizado na época Seria o EC de hoje Seria o EC de hoje, era o segundo campeonato mais importante do mundo né? Protótipo esporte e ele, você vê como vira um potencial nele A Jaguar convidou o Raul pra correr pra fazer dupla com o norte-americano Ed Sheever E ele barbarizou no campeonato, foi campeão e ele foi campeão sozinho Porque numa das corridas o Ed Sheever tinha um outro compromisso Então foi substituído por um outro piloto Então na soma dos resultados, campeão mesmo foi o Raul O Ed Sheever acabou até como vice E um título extremamente importante, é lembrado até hoje Ele foi pra festa final de ano da FIA né? Em Monte Carlo com o Smoking e tal Recebeu, ao mesmo tempo que as pessoas O Nelson Piquet recebeu o título de campeão mundial da Fórmula 1 Tem lá o campeão da Fórmula 2, que não me lembro exatamente quem era agora E ele foi lá como campeão mundial do esporte protótipo Pois é, essa equipe era do Tom Walkinshaw Que era um cara duríssimo né? Era chamado até de Tom Walkinshark Um trocadilho aí com tubarão Porque foi o dono da Arrows também na Fórmula 1 E foi o chefe do Raul nessa empreitada com a Jaguar Foram os melhores resultados da Jaguar no automobilismo internacional Até agora, até na Fórmula E Quando a Jaguar voltou a vencer corridas A passagem dela na Fórmula 1 foi ruim Então o Raul conquistou os grandes resultados aí Da Jaguar no universo dos carros de endurance Carros protótipos E depois ele voltou no finalzinho da carreira Depois de uma passagem pela Indy, voltou e finalizou a carreira aqui no Brasil Com a Stock Car E na Fórmula 1 ele teve resultados importantes Pela Marte, depois correu pela Ligier Teve um problemazinho que eu defendi Numa briga que ele teve com o engenheiro da Ligier Isso em Hockerheim O engenheiro culpando ele E ele culpando o carro E estava na cara que o freio tinha falhado Foi naquele trecho de baixa do ginásio Do chamado estádio, perdão Do estádio de Hockerheim O carro saiu reto, bateu no guarda-reio em baixa velocidade E, poxa, ele agradeceu muito Ter defendido ele naquela época Mas o Raul depois achou que Bom, enfim Tinha encerrado a carreira dele Bom, na Indy, né? É muito importante o que ele fez na Indy, né? Sim Inclusive um caso Um caso assim Que até hoje é lembrado Ele não ganhou As 500 milhas de Indianapolis Por um erro Da direção de prova Reconhecido pela direção de prova Um erro Que o fez parar Uma parada de boxe Que ele não precisava Que ele não tinha Não tinha Não tinha que ser punido Daquela forma E isso custou Um título De simplesmente Das 500 milhas de Indianapolis Mas ele foi vice, né? Ele chegou em terceiro lugar Terceiro lugar Terceiro lugar A carreira do Raul Agora, Regi, você falou Ah, eu defendi ele Naquela disputa com o engenheiro E eu lembrei de outra Eu lembrei de uma briga Briga mesmo De sair da mão Que foi dele com o Chico Serra No GP do Canadá Você estava nesse dia? Olha que curioso Essa corrida Eu não estava pelo seguinte A corrida anterior Que foi Detroit Eu saí da corrida Peguei um avião Para a Copa do Mundo De 82 Sim Fui embora para a Espanha Para fazer Eu e o Galvão Para fazer a Copa do Mundo Então Não me lembro Quem foi o narrador Mas o repórter Era o Maroca O nosso amigo Maroca Que depois trabalhou Muito tempo com a gente Na Globo, né? O Mário Jorge Guimarães E eu assisti A matéria que o Maroca fez Assisti já lá na Espanha Com os dois Rolando no chão E a mulher do Chico A Pupi E a mulher do Raul A Vera Elas gritavam Não, Raul Não, Chico Estavam os dois Rolando no chão Foi um festival brasileiro E a gente ri hoje Porque os dois riem E são amigos São amigos Lembram disso Lembram disso Com esse bom humor Porque foi um momento Que o Chico ficou Revoltado com o Raul Porque ele acusa o Raul De ter atrapalhado Uma volta dele E era aquele momento Em que os dois Estavam Pendurados ali Na Fórmula 1 Qualquer coisa que desse errado Podia ser o fim Da carreira de ambos Então esse clima Efervescente Acabou levando a isso Essa discussão entre eles É uma cena Folclórica da Fórmula 1 Entrei no nome do Chico Serra Porque ele também É um ex-piloto De Fórmula 1 Que fez essa migração Para estocar No caso dele O sucesso demorou Até mais do que o Ingo Porque o Ingo Entrou em 79 Não fez um campeonato Inicialmente dos melhores Teve dificuldade Para se adaptar Como a gente falou Em 80 ganhou o campeonato Então já foi meio rápido O Chico Serra Levou mais tempo O Chico Serra demorou A ter o ambiente adequado Para ele conseguir resultados Mas também quando teve Ninguém pegava Depois de ter passado Pela Fórmula 1 A equipe Fittipaldi Que ele também pegou Uma fase em que se prejudicou muito Mas o Ingo O Chico fez aquilo Que o Ingo não quis fazer Quando ele voltou Quando ele perdeu o lugar Na Fittipaldi Que não tinha mais A equipe A equipe se desfez Ele falou Não, eu vou continuar Na Fórmula 1 E recebeu um convite Da Arrows E fez mais um ano Na Arrows Aliás, marcou Um ponto Naquela época Só os seis primeiros Marcavam pontos E ele marcou um ponto Em Zolder Coincidentemente Até na corrida Em que o Gilles Villeneuve morreu E aí quando ele Veio para Stock Ele Na verdade Ele se tornou O segundo Ex-piloto de Fórmula 1 Mais bem sucedido Da Stock Car Logo depois Do Ingo Hoffman E ele encontrou aqui Uma geração Que mais tarde A gente chamou De Jurássicos A qual até Ele veio a fazer parte Mas assim Com Os rivais Eram Xande Negrão Paulo Gomes Os caras Jardim Adalberto Jardim Jauma Fogaça Jauma O Afonso E Zeca Giafone Que então Eram pilotos Will Sim Fittipaldi Uma turma bacana Bacana Uma turma que A Stock Car Hoje com 45 anos Na sua 45ª edição Deve muito A essa fase E ele conseguiu O grande sucesso dele Na Stock Car Num momento de transição Num momento em que A Stock Car Estava virando O que ela é hoje Ela deixava de ser Um campeonato ali De carros adaptados Para competição Para ser Um campeonato de carros De competição mesmo De motor de competição E ele ganhou nos 3 anos Eu me lembro Vocês estavam começando A fazer a cobertura Inclusive pela Globo Foi uma mudança De padrão também Nas transmissões E E nessa virada O Chico dominou Só dava ele E o Washington Bezerra Também O Washington Que é um grande amigo Em comum Seu Do próprio Chico O Washington Já tinha a equipe dele Aliás O Washington Faz parte Daqueles Ele com Afonso Giafone Com o Zeca Giafone Com o Reinaldo Campelo Que a gente perdeu Há pouco tempo Ele O Paulo Gomes Eles fizeram Parte daquele grupo Que quando a GM A GM que criou A Stock Car A Chevrolet Quando ela Saiu Fora Saiu fora do campeonato Enfim Era uma Questão de Ela montou A categoria Como antigamente Teve a Fórmula V A Super V Da Volkswagen Teve a Fórmula Ford Passa um ciclo Saiu fora Eles seguraram Na unha No bolso Na unha Os pilotos Competindo Os patrocinadores Até que conseguiram A GM voltar Como patrocinadora E a Stock Está aí Há 45 anos Graças a eles Então o Chico Foi tricampeão Em anos seguidos Na primeira Ainda com os carros Antigos Com o Omega Na época Era o Omega Depois A GM Foi mudando Os modelos Mas exatamente Nessa época Em que Deixaram de ser Os carros Adaptados Para ser um carro Construído Em chassi tubular Construído Para corrida Pela JL Que nem chamava JL Tinha outro ZF A ZF Do Zeca Jafone E hoje Tocada também Para o Zeca E os filhos dele O Zequinha O Felipe Criou Essa categoria De competição Aí Quem teve Estava por trás Dessa Dessa virada Na Stock Car Exatamente O irmão Do Chico O Afonso Afonsinho Serra Essa grande fase Que só deu o Chico Ele já tinha sido campeão Em 99 E se tornou tri Também em 2000 E 2001 E 2001 Regi Com os motores V8 Porque então foi O Omega Em 99 Em 2000 Ele teve O Chassi Tubular E em 2001 Chega O motor V8 O motor importado Da Nascar E até hoje A Stock Car Compete Com o motor V8 Hoje Com um sistema Diferente Cada montadora Faz o seu Muito bem Você está curtindo Aqui com a gente O grande papo Com o Reginaldo Leme Com o apoio Do lubrificante Petronas Sintium Mais desempenho Para o seu carro Mais economia Para você Regi A gente falou aqui De grandes pilotos O Hoffman Raul Boese O Chico Serra Mas está faltando Um campeão mundial De Fórmula 1 Aí nessa lista Nunca teve um campeão mundial De Fórmula 1 Correndo na Stock Car Teve Claro que teve Não brasileiro Mas teve O Jacques Villeneuve Em 2011 Ele aceitou Participar De uma corrida De dupla A Stock Car Atualmente Até nem está tendo Mas a Stock Car Gosta de fazer Essas corridas De dupla E convidar Grandes nomes Grandes nomes Do exterior Já vieram aqui Ganharam inclusive Como é o caso Do Antônio Félix Da Costa O português Mas em 2011 Nem foi corrida De dupla Ele veio para a corrida Do milhão Mas assim Ele encontrou Muita dificuldade Nossa Eu lembro dos primeiros Treinos Ele lá em 27º Eu conhecia O Villeneuve Na Fórmula 1 Mas nessa época Eu fui apresentado Melhor para ele Nós temos um amigo Em comum Brasileiro Alex Rufo Que me levou Até ele Então o Alex Era muito chegado Se hospedava Na casa dele Quando viajava Para a Europa E ficamos bem amigos E ele falando Nossa Eu não entendo Essa categoria Que essa coisa toda Era bem difícil De entender E olha só Coincidência O Villeneuve Gostou muito Do negócio E gostou muito De estar aqui No Brasil Conheceu A Camila Que se tornou Camila Villeneuve A mulher dele Com quem ele tem Dois filhos E aí ele queria correr O campeonato inteiro Queria ficar aqui Acabou que a negociação Não deu certo Chegou a negociar Para permanecer no Brasil Para correr aqui Não chegou-se Ao que poderia Atrair o Villeneuve E ele seguiu Carreira no exterior Hoje ele E a Camila Não estão mais juntos Mas seguem aí Com os dois filhos Que eles têm O Villeneuve Já tinha dois Já tinha dois Mas dois agora E já tem mais um Aliás Que é o Gilles Que ele teve agora Com a nova esposa dele E então Aliás Belíssimo nome Gilles Em homenagem Ao pai dele E então Muito bacana também Essa história Essa conexão Que ele teve com o Brasil Uma pena Que não deu certo Regi Embora eu vou te dizer Ele precisaria De uns três Para quatro anos Para andar legal Igual Aconteceu com o Rubinho Obviamente E ele era um piloto Combativo Desse que A hora que ele percebesse Que a Stock Carre Era o comum Percebeu o Rubinho Depois de tanto Levar portada Nas curvas Entrar três Quatro carros Um batendo no outro A hora que ele percebesse Que era assim O Villeneuve Era um cara desse tipo Na Fórmula 1 Ele era desse tipo Sabendo que Com roda descoberta Não dá para bater Sim Então ele ia se dar Muito bem Certamente E depois voltou Em 2015 Ele fez dupla Fez com o Zonta Com o Zonta E coincidentemente Os dois tinham corrido Juntos Na equipe BAR E tinham tido Grandes problemas Grandes problemas O Zonta O Zonta era um cara Assim que acreditava Muito nele E tinha A gente também A gente também Acreditava Porque o que ele fez Nas catégoras de base Tá louco O cara foi campeão Aqui da Sul-Americana Da Fórmula 3 Fórmula 3 mil Depois foi campeão Na Fórmula 3 mil Que é a GP2 Que é Se tornou a GP2 E hoje É a Fórmula 2 Foi campeão mundial O mesmo que o Boesel ganhou Foi o campeonato mundial De endurance Claro Num outro formato Mas seria o WEC de hoje Seria o WEC de hoje Pela Mercedes E depois ele ganhou Uma Como é que chamava Super Series A World Series A World Series também Então ele ganhou Coisa pra caramba E na Fórmula 1 Ele acreditava muito nele Então Assim Por que eu vou respeitar Um Villeneuve Sabe Então E o problema é que o Villeneuve Era sócio da equipe Pois é Tiveram alguns toques Uma coisa dessa Uma vez fiz uma viagem De volta de Hockerheim Junto com O empresário dele Que era o Geraldo Rodrigues E A gente junto ali Esperando o embarque Tá no próprio dia da corrida E o Zonta Separado Assim Eu falei Por que o Zonta Tá assim Não Eu não tô conversando com ele Ele tem que levar um castigo Tem que ficar ali Ele tirou o Villeneuve Da corrida É verdade Momentos difíceis Da carreira do Zonta Hoje a gente pode Olhar Com bom humor Porque sabe Que ele aprendeu muito com isso Se tornou um cara Muito mais atento A essas coisas Inclusive Isso tem ajudado muito Inclusive aqui No Brasil Na Stock Car Eu acho Um dos caras Mais fortes Da Stock Car É verdade É um grande vencedor Ele brinca sempre Quantas vitórias você tem Ele fala assim Na verdade eu tenho 12 Mas contaram 7 É verdade Em 5 corridas Eles foram tirados Assim por Uma delas Que um capô voou Em Telagos Não teve influência nenhuma Ele ganhou uma corrida Foi a primeira corrida dele E depois Eles passaram a punir Essa história do capô E depois foi liberado Quer dizer Perdeu o capô Perdeu o capô Anda Se não tá perdendo Se não tá Correndo o risco De voar Nada Que possa pegar O carro de trás Vai em frente E por outras razões Também ele foi Desclassificado De algumas Algumas vitórias Contra Zeguedas É verdade E bom Você tocou No nome do Rubens Barrichello Que eu acho Que também é um Grande exemplo De como isso pode Dar certo De como esse caminho Pode funcionar Funcionou pra Ingo Hoffman Funcionou pra Chico Serra E o Rubens Barrichello Também conseguiu fazer isso Muita gente Achava que era cedo Ele tinha feito Tinha sido O piloto que mais corridas Disputou na Fórmula 1 Fez uma temporada de Indy E já veio pro Brasil Inclusive Você acompanhou muito bem Essa chegada Regi Mas acho que foi no momento certo Eu não sei se ele teria sido Tão feliz na Indy Quanto ele tem sido aqui Não Ele ficou muito infeliz O tempo O ano que ele passou na Indy Foi extremamente infeliz Por isso que ele não conseguiu Os resultados Tanto que Ele tava na equipe Do Tony Carahan O Tony conseguiu melhores resultados A equipe não era boa Mas conseguiu melhores resultados E você via O Rubinho muito infeliz Então Quando ele veio pra cá E ele Aventou a possibilidade De correr na Estocar Ele resolveu o seguinte Eu vou fazer Duas corridas Era final de campeonato Vou fazer duas corridas Não Não tô me comprometendo A estar no campeonato Do ano seguinte Mas já se sabia Que ele ia estar Já tava acertado Com a full time Do Maurício Ferreira Aliás Ele nunca correu Por outra equipe E bacana Porque vocês tem uma relação De muitos anos Desde que ele tava no kart E Acompanhei a vida Do Rubinho inteirinha E hoje são parceiros também De podcast Parceiros Parceiros De podcast Ele Eu tive uma época Que eu recebi um convite Do Ricardo Esclamante Do Emerson Para ir para o SPT Para fazer indie Mas convite Não era convite Não convite com contrato na mão Era uma coisa assim Que eles consideravam Certos E Eu tava numa época Vencendo o contrato Com a Globo Eles consideravam Como certo E eu me lembro De um Eu jantando com o Rubinho Eu tinha uma Hamburgueria Chamada Rock Dreams Foi o primeiro Hambúrguer artesanal No Brasil E o Rubinho me falou Não me abandona Que legal Logicamente Não foi isso Só que me fez ficar Foram outras coisas Mas isso também Influiu Que bacana E também uma época Importante para ele Porque ele Teve convite para ir para a Indy Também Ele não foi Então Vocês dois Meio que estavam ali Reconduzindo o caminho Da Fórmula 1 No Brasil E ela tá onde tá Hoje E bacana Que o Rubinho Continua Sendo um cara Vitorioso A ponto de ser Campeão da Stock Car Aos 50 anos de idade Campeão mais velho Da Stock Car Quem diria Olha Todos os anos Depois daquele primeiro ano Aprendizado Depois do segundo ano Que ele começou A se adaptar Com aquele negócio De bate-bate Que coisa que Em Fórmula não existe Ele falava pra mim Cara Eu não tô entendendo Eu tô fazendo tudo certinho Eu entro na curva Cada um me bate De um lado Ele pegou o jeitão Do negócio Ele É bicampeão Como você falou Sendo o último título Com 51 anos de idade E ele sempre esteve Sempre chegou a final Com chance de ser campeão Sempre É um dos maiores Competitores Ele é muito exigente Com as pessoas E com a equipe dele Então o Maurício Ferreira No início Da carreira Falou pra mim assim Olha É duro É duro A gente briga muito Mas ele falou assim Eu também E a equipe toda Tá aprendendo muito Com o nível de exigência dele Você acha que isso pode ser Uma inspiração Pro Felipe Massa Porque o início Do Felipe Massa Tá distante Do que ele construiu Ao longo da carreira Toda dele Você acha que olhar Pro que fez o Rubens Barrichello Pode ser um Um norte De falar Peraí Vamos ter um pouquinho De paciência Eu tenho certeza Que o Felipe Pensa nisso E já conversei Com ele sobre isso Teve por exemplo Esse No último fim de semana Na última corrida De Interlagos Ele chegou a andar em sexto Não na corrida Mas nos treinos livres Então você vê uma ascensão De ele Mas assim De repente ele se classifica bem Tá lá Em terceiro lugar E aí na corrida Não vai Não chega até o final Você vê o companheiro De equipe dele Júlio Campos Chegou muito bem Foi ao pódio E tá faltando Alguma coisa ainda Pro Felipe Um pouco de sorte Também Certamente Também Mas ele vai Ele vai pegar o jeito Teve um que Não esteve na Fórmula 1 Esteve na Indy Ganhou 500 milhas De Indianapolis Que é o Tony Carahan Tá na mesma coisa No mesmo momento Tá se adaptando A estoque caro Também Também precisa De uma evolução O Tony E precisa ter paciência Ele vai fazer A última 500 milhas De Indianapolis Dele esse ano E aí vai focar 100% Na estoque caro Família Fittipaldi Regi Família Fittipaldi É a mais numerosa Da história Da Fórmula 1 E não poderia ser Diferente da estoque caro A gente também Teve os Fittipaldi Correndo aqui O Emerson Não andou O Emerson Foi piloto aqui do Brasil Vai Se existisse uma estoque caro Na época Ele teria andado Sim Ele andou De Fórmula Fiat De Fórmula Fiat Não De Fiat De Fiat também Nos anos 80 E andou antes até Nas corridas aqui De longa duração Na época em que ele era O rato Dos autódromos brasileiros Então teria andado Mas a partir do Wilson Quando o Wilson volta Da Europa Com a Fittipaldi Não deu certo o projeto Ele retoma a carreira Na estoque caro Então a equipe Os irmãos Fittipaldi A família Fittipaldi Perdão Também construiu Uma trajetória interessante Na estoque Apesar de não ter Conquistado títulos Não foi O Wilson começou Pela equipe do Paulo de Itaz Foi muito importante Ele também fez a equipe Dar um salto de qualidade O Wilson piloto muito rápido Teve grandes companheiros De equipes Adversários Fortes ali na equipe O próprio Ingo Foi companheiro dele O Xande E depois ele foi até Dono de equipe Ele se associou Ao Washington Bezerra A gente falou dele Agora há pouco Que foi o chefe Da equipe Do Chico Serra E o Wilson E o Wilson se tornou Dono de equipe Também como sócio Do Washington E teve uma participação Interessante E depois tem o Christian O Christian ganhou corridas Teve uma atuação Em Buenos Aires Espetacular Que aliás A corrida que tirou O título Que seria o primeiro título Do Cacabueno Andou bem forte Eu lamento o Christian Ter parado Porque hoje Ele seria um dos caras Mais fortes Hoje ainda Seria um dos caras Mais fortes Eles tocaram Ele tem um pouco mais De idade Que o Rubinho E depois O Pietro Fittipaldi Que não fez Nenhum campeonato Inteiro Mas nas vezes Em que ele foi chamado Foi convidado Andou muito 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 Uma surpresa Muito agradável Acho que Num futuro Hoje ele está lá Como piloto Reserva da Fórmula 1 Ele tem carreira Internacional Pela frente Ele tem convites Da Indy Mas um futuro Do Pietro Na Stock Car Eu vejo assim Como muito Viável Regi Tenho aqui Uma lista De ex-pilotos De Fórmula 1 Que passaram Pela Stock Car Porque obviamente Não vai dar tempo De falar a todo mundo Mas eu queria te perguntar Quem que você gostaria De ter visto mais Ou você ainda acha Que vai ter mais Que vai entregar mais Eu já te digo O meu Tá Estamos aí Com Tarso Marques Ricardo Zonta Luciano Burte Henrique Bernoude Antônio Pisonia Nelsinho Piquet Lucas de Grasse Luiz Pereira Bueno Roberto Moreno Ricardo Rossetti Bruno Senna Felipe Nasser Esteban Tuero Jaime Alguerso Gerão D'Ambrosio Roberto Merck E o Timo Glock Claro Esses últimos aí São pilotos estrangeiros Vinham só para Corrida de duplas Mas desses outros Eu gostaria de ter visto mais Regi Do Lucas de Grasse Porque a temporada Que ele fez aqui Foi muito boa E claro Ele com os compromissos Lá no exterior Ele não conseguiu Conciliar Não conseguiu Se manter aqui Mas é um nome Que eu destacaria Tem algum aí Que você gostaria De ter visto Mas eu acho Que ainda vai vir mais coisa O Lucas Certamente Foi o mais forte Desses aqui Que não conseguiram Realizar tudo Que tinha O gabarito Que eles tinham Que ele tinha Foi companheiro de equipe Até do Antônio Félix Da Costa Ganhou corridos Ganhou Vamos dizer Ganhou entre aspas Aquela corrida Do milhão Em Interlagos Mas ele fez uma bobagem De passar pelo lado Interno Cortou a faixa do box Cortou a faixa do box Mas Dos ontem A gente já falou O Tarso Marques Teve uma boa participação O Henrique Bernoude Eu gostava demais Demais Que também Depois foi a Fórmula 1 O Pisonia Nunca se encontrou Direitinho O Nelsinho Piquet Eu espero mais Eu espero mais Agora ele está mais Dedicado A equipe Ele tentou fazer A equipe dele Então não deu certo Através da Piquet Sports Mas eu esperava mais Dele E tem um Que se vier Ainda está em fase Ótima Nos Estados Unidos Mas se vier Vai mostrar Muita coisa Que chama-se Felipe Nassar Não tenho a menor dúvida Não tenho a menor dúvida De que ele pode ser Um grande nome também Aqui com a gente Regi Que legal Que legal bater esse papo Saber também um pouquinho De estocar Falamos sempre tanto De Fórmula 1 Então por que não Criar essa ponte Essa conexão Fórmula 1 E estocar E legal que você Teve a oportunidade De acompanhar esses nomes Tanto lá fora No exterior Com a Fórmula 1 Quanto aqui no Brasil Com a estocar Lembrando a você Sempre que esse podcast Tem o apoio Do lubrificante Petronas Petronas Sintium A performance Dos campeões Da Fórmula 1 Está ao seu alcance Com o Petronas Sintium Regi Valeu demais Obrigado pela companhia Já estou ansioso Pelo próximo É você que bola As pautas aí Vamos criar Umas outras Bem interessantes Como tem sido sempre E agradeço aos amigos Da Petronas Nós estamos aqui Para isso Para contar boas histórias Para você É isso aí Um grande abraço Até a próxima Tchau, tchau